Eu só quero ser feliz. Quando trabalho, comida na mesa. Um teto para a família. Dignidade para a gente. Eu só quero ser feliz. Com trabalho e comida na mesa. Um teto para a família. Dignidade para viver. Eu só quero ser feliz. Com trabalho e comida na mesa. Um teto para a família. Dignidade para viver. Logo pela manhã. Estou na via, estou na luta. Em busca de uma solução. Para minha vida melhorar. Mas ora vejam só. Salário ainda não caiu. Checo o chique ainda demora. O preço da comida subiu. E a fome não vai embora. Já fiz de tudo. Para mudar esta vida. De sola em sola. Em busca de uma saída. E lá em casa. As panelas tão vazias. Os putos. Crescem com futuro em ser. Mulher na zunga. Cunhado sem trabalho. Já não aguento mais viver neste aberto. Só quero trabalhar. E mudar minha vida. Eu só quero ser feliz. Com trabalho e comida na mesa. Um teto para a família. Dignidade para viver. Eu só quero ser feliz. Com trabalho e comida na mesa. Um teto para a família. Dignidade é pra viver Meu sorriso errado Desde que tudo ficou caro Vem a chuva, vem imposto Sou um Gananzambi pra nos salvar Ninguém nos acorda Ninguém escuta a voz do pobre Nós somos um povo nobre E merecemos vida melhor Zambiame, olha para o meu país Dá-nos a benção Precisamos mais de ti Um Zambi Zambiame, olha para o meu país Um Zambiame, olha para o meu país Precisamos mais de ti Eu só quero ser feliz Com trabalho e comida na mesa Um teto pra família Dignidade é pra viver Eu só quero ser feliz Com trabalho e comida na mesa Um teto pra família Dignidade é pra viver Um teto pra família Dignidade é pra viver O tempo passa e o meu povo continua a sofrer Aquele menino de rua já cresceu Mas continua a dizer Menino de rua diz então Como é que a vida está? Tamarimari, tamarimari Tamarimari Jovem angolano fala então Como é que a vida está? Tamarimari, tamarimari Tamarimari Papá operário fala então Como é que a vida está? Tamarimari, tamarimari Tamarimari Mamá professora fala então Tamarimari Tamarimari A coisa da banda fala então Quando é que esse amor vai mudar Tamarimari Tamarimari